Beleza é fundamental, por isso estamos aqui na Galeria Carafá. É Maria Bonita Beleza Express. Sabrina, tem um montão de novidades é mês de dezembro, inclusive com horários de atendimento diferenciados, não é isso? Isso mesmo. Este mês de dezembro, nós estaremos atendendo até às 10 horas da noite. Iremos atender nas vésperas das festas também. Não vai ficar de fora, vem pra cá, vem ficar linda pra passar o Natal, o Ano Novo, maravilhosa. Tá no Facebook, os contatos via WhatsApp, o agendamento também, olha, até às 10 da noite, no período de compras de dezembro, show de bola, Galeria Carafá. O endereço, o telefone, o WhatsApp, presta a galera entrar em contato? É na rua Albertina Nascimento, número 45, Galeria Carafá, sala 8. WhatsApp. WhatsApp é 99801 3043. Maria Bonita no Facebook. Facebook.com barra Maria Bonita Beleza Express. E estacionamento, forma de pagamento, Sabrina, conta tudo. Nós temos convênio com o estacionamento Central Parque, que fica na Avenida 31 de Março. Maravilha! Maria Bonita Beleza Express deseja a todos um feliz Natal, um próspero ano novo. Dezembro, aproveita, vai ficar bonitona, mas antes dá uma passadinha aqui, não é? Isso, vem começar o ano linda. Depois da Sabrina Carafá, vamos falar de cabelo. Maria Bonita oferece vários serviços e uma especialidade da Tereza, que nesse mês de novembro, que já foi embora, ela se especializou num curso de um dos mais renomados cabeleireiros do mercado, do Brasil, não é, Tereza? É verdade! O super famoso Rodrigo Sintra. Rodrigo Sintra, do SBT, do Esclavão da Moda, que legal! Como é que foi aquele trabalho e o que você trouxe de bom de lá pra cá, para as clientes da Maria Bonita Beleza Express? Mechas Ombre Hair, o grande lançamento, a novidade agora pro verão, cabelos iluminados, cheios de vida, loiros e morenas. Que legal! Como é que foi fazer esse curso com o Rodrigo Sintra? Foi maravilhoso, foi perfeito. Muitas experiências e tudo isso, a nossa querida cliente da Maria Bonita vai poder aproveitar, hein? Com certeza! Aqui no Maria Bonita Beleza Express, todos os profissionais estão totalmente gabaritados pra fazer o seu cabelo, sua mão, sua unha, perfeitamente bem. Cabelo da atriz, da artista, daquela atriz novela, daquele filme! A pessoa trouxe a foto de uma revista, você vai fazer, Tereza? Com certeza! Aqui a gente realiza o seu sonho pra você ficar cada vez mais linda. Inclusive nas vésperas de Natal e de final de ano também, não é? Com certeza! Horários estendidos pra você vir pra cá. Show de bola! Essa equipe Maria Bonita Beleza Express tá sensacional! O endereço do seu contato no rodapé do teu ouvido já passou durante todo o seu programa aqui na sede, na TV. Vem pra Maria Bonita aqui, galerinha Carapá! Vem pra cá!